Nós temos mel, dá pra fazer mel nesse mod. Pra conseguir o mel, vocês vão encontrar no mundo, não vai ser, eu acho que na árvore de macieira aqui não vai ter, mas na árvore de carvalho, na árvore de Minecraft, vocês vão poder encontrar a comer. Quando vocês encontram uma comer dessa, vocês quebram ela e ela vai dropar três coisas ou duas coisas pra vocês, que é o favo vazio, o favo de mel e a abelha. As abelhas são extremamente necessárias, se não dropar abelha, não tem como elas produzirem mel. Aí vocês vão fazer uma casinha dessas aqui, por isso que eu recomendo, eu não vou ficar mostrando a receita aqui da casinha, mas se vocês quiserem o Craft Guide, que é um mod bem legal pras receitas, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Vocês vão clicar com o botão direito nessa casinha, vocês vão colocar aqui, já tem até o desenhinho mostrando pra vocês como é que é. Coloquem as abelhas em cima e o favo vazio, tem que ser o favo vazio e podem ir preenchendo aqui, quanto mais favos vocês encontrarem, pelo mundo melhor. Aí, aqui eu já tenho umas aqui prontas, eu coloquei os favos todos aqui e eles vão aparecendo aqui, os favos de mel, o mel dentro. E aí, pra conseguir extrair esse mel, vocês vão precisar de um vaso de flor e eu tenho duas maneiras de vocês conseguirem extrair o mel. Ou é fazendo assim, igual eu fiz aqui no crafting, tá? Vocês vão colocar os favos assim na mesa de trabalho e um vaso de flor embaixo e vai dar pra vocês mel. Ou vocês podem pegar da maneira que eu mais gosto de fazer, que é o vaso de flor normal, clica com o botão direito na casinha e pronto, vocês já vão conseguir o mel aí. O mel dá pra fazer bebida também. Uma coisa bem legal também é que dá pra fazer as bebidas. Agora, a parte mais legal que tem o mod, vou estar mostrando aqui pra vocês. Vocês vão chegar aqui e vão fazer uma esmagadora de frutas. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui já tem o vinho, o vinho fresco, que é sem estar fermentado ainda. Dá pra fermentar ele e pra isso vocês vão precisar do barril. Então, primeiro vocês vão usar o esmagador de frutas. Vou mostrar como é que funciona. Pra fazer com que o esmagador de frutas funcione, vocês vão precisar de uma alavanca. Vocês vão chegar aqui com a alavanca do lado direito do esmagador. Botão direito aqui. E aí, ó, ela vai ligar. Ligou? Vocês podem colocar dois tipos de fruta. Ou uva ou maçã. Eu vou colocar uva. E vai começar a esmagar. Lembrando que se tiver desativado aqui, ela não vai esmagar a fruta. Tem que estar ativado. É bem rápido pra fazer o vinho aqui, tá? Pra fazer o vinho fresco sem ser fermentado. Bom, depois de ter feito o vinho aqui certinho, aí vocês podem pegar um balde. Clicando com o botão direito ou aqui, ó, vocês vão conseguir já um vinho aqui, né? Um vinho fresco pra vocês. Se vocês não tirarem o vinho, ele não vai continuar esmagando. Vocês tem que esvaziar de vez em quando aqui. Toda vez que terminar de esmagar as frutinhas e encher tudo, aí vocês retiram o vinho. Vocês podem também fermentar esse vinho pra deixar ele mais forte. Isso dá pra fazer. Porque se a gente tomar ele assim do jeito que ele tá, não sei se dá pra tomar direto do balde. Opa! O vinho, ele também é um líquido, tá? No Minecraft e as outras bebidas também. Elas fazem esse riozinho que eu acabei de rebotar aqui sem querer. Vamos fermentar aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei alguma coisa aqui. Não coloquei. Então, eu vou pegar aqui um vinho fresco mesmo. No próprio mod aqui. Aqui, ó. E vou deixar no criativo mesmo. E vou colocando tudo aqui. Quando vocês tiverem, no mínimo, uns três baldes de vinho, vocês coloquem. Pra encher isso aqui completo, vocês precisam de três baldes de vinho. Aí vem uma sacada bem legal, que é o fungo do Nether. Vocês vão precisar de fungo do Nether pra conseguir fermentar. Vocês vão clicar com o botão direito no barril. E ele vai começar a fermentar aqui. Pode demorar um pouco. Quando chegar as bolhas até aqui em cima, igual nas poções do Minecraft, é sinal de que já tá fermentado. Depois que terminar de fermentar, que tiver aqui vinho fermentado, levemente fermentado, vocês vão tirar o fungo do Nether. E aí vocês vão colocar a redstone. Colocando a redstone aqui, ó. E aí ela vai começar a fermentar. Só que ela só vai fermentar se já tiver fermentado com o fungo do Nether. O barril ele dá pra colocar de duas formas, tanto em pé como deitado, tá? Aqui eu já fiz, ó. Vamos. Eu não sei se esse aqui já tá... Ó, esse aqui já tá fermentado, foi o que eu coloquei. E é aqui que eu vou pegar a redstone pra mostrar pra vocês. Ó, ele vai começar a fermentar e o vinho vai ficar mais forte. Mesma coisa com a sidra, que é a bebida feita com a maçã.